A vida ganha já, né? Com seus empregos vitalícios aí. Ter medo de um opositor vencer daqui a quatro anos. Custa pôr do papelzinho, mano? Custa? Custa colocar o papelzinho saindo ali? Não custa. Qual é o medo? Por que que eles estão com medo? Por que que eles querem o domínio de mais de 200 milhões de pessoas a qualquer custo? Será que eles... É pai de todo mundo? É dono de todo mundo pra querer dominar assim tanta gente? Os caras já estão praticamente com o pé na cova, velho. Já estão aí idoso aí. Pra que isso? Vai curtir a vida. Fica aí caçando encrenca. Gente, faz o que é certo que não vai ter essa falácia. E respondendo a pergunta do cara que tá aí na tela aí, sim. Hoje é. Hoje é. Pra maioria da população brasileira é. Eu acho que a gente ainda pode dizer isso, né? A gente ainda pode ter opinião. Hoje é. E hoje eles são os caras que ditam as regras. São os ditadores. E não é assim que é. Não era pra ser assim, né? Não era pra ser assim. E alguém precisa fazer alguma coisa. Quem tem o poder pra fazer alguma coisa já parou. Fez uma ameaçazinha e parou. É o que eu falo. Eu não confio. Eu não confio. Senado. Esse deputado aí. Tem alguns que salva. Que querem. Não vou generalizar. Tem. Mas a massa esmagadora. Eles querem se reeleger. Eles querem chegar daqui com a... Olha, eu falei. Eu fiz. Fez nada. Não tá todo mundo tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. E a hora é agora. É ontem. Isso aí é pra ontem. Não é pra amanhã. É pra ontem. E eles vão pedir. Que o outro lá passar na sabagente. Que ele passar não é pra colocar ninguém desses que estão aí. Mas nenhum. Não é ninguém mesmo. É ninguém. Na hora que vim pedir não. Coloca gente nova lá dentro pra tentar. Por mais que eu ache que não vai adiantar nada. Porque os caras são tudo vendidos. Tem que tentar colocar gente nova lá. Porque eu também não tenho esperança mais.